Olá, estamos de volta, eu sou Rosiane Kennedy, você confere com a gente as notícias que circularam hoje nos corredores do poder, um noticiário extenso em relação ao poder judiciário, quem vai trazer informações para a gente, todas estão em destaque na Agência Brasil, é a nossa editora Carolina Pimentel. Boa noite, Carol. Boa noite, Rosiane. Bem, a gente vai começar com uma notícia que saiu agora há pouco, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar favorável ao pedido de prisão domiciliar do deputado federal Paulo Maluf. Desde que foi preso no final do ano passado, Paulo Maluf tentava obter o direito de cumprir a pena em regime domiciliar, tendo como argumento a idade avançada, ele tem 86 anos e seu estado de saúde debilitado. Na madrugada de hoje, Maluf foi transferido da penitenciária da Papuda, aqui em Brasília, onde cumpre pena por lavagem de dinheiro para um hospital particular aqui na cidade. Segundo a defesa, o parlamentar deve ficar em observação pelos próximos três dias. A gente continua falando de judiciário, agora uma outra decisão também do ministro Dias Toffoli. Ele liberou ontem para julgamento o processo que trata da restrição ao foro privilegiado. Antes da interrupção do julgamento em novembro do ano passado, a maioria da corte manifestou-se a favor de algum tipo de restrição de foro. No entanto, há divergências sobre a situação dos processos que já estão em andamento. A partir de agora, cabe à presidente da corte, a ministra Carmen Lúcia, marcar a data para análise do caso no plenário do tribunal. Continuamos com o judiciário. A procuradora-geral da República, Raquel Dodd, voltou a denunciar o senador Aécio Neves, do PSDB, por corrupção e obstrução de justiça no processo que havia sido iniciado pelo antecessor dela, procurador Rodrigo Janot. Aécio Neves é acusado de receber uma propina de R$ 2 milhões do empresário Joesley Batista e por obstrução de justiça ao tentar atrapalhar o andamento da operação Lava Jato. No documento, Raquel Dodd rebateu a defesa de Aécio Neves, que questionava a influência do ex-procurador Marcelo Miller no acordo de delação premiada da JBS. Para a procuradora, não há indícios de conhecimento e concordância da Procuradoria-Geral da República na época ocupada por Rodrigo Janot, na atuação ilícita de Marcelo Miller. Ainda, segundo a procuradora, o auxílio de Marcelo Miller aos empresários não comprometeu as provas apresentadas junto com as delações. Em nota, a defesa do senador Aécio Neves afirma que a manifestação da Procuradoria-Geral se limita a repetir termos genéricos da denúncia e revela fragilidade da acusação. Ainda de acordo com a nota, a própria Procuradoria-Geral da República reconhece que nunca houve qualquer contrapartida por parte do senador Aécio Neves, evidenciando que não houve corrupção ou pedido de vantagem indevida. Rosiane. Obrigada, Carolina Pimentel. Sempre lembrando, os detalhes você confere lá no site. Entra lá, agenciabrasil.abc.com.br. Esta informação a respeito do senador Aécio Neves saiu ontem à noite, já logo depois do horário do nosso programa. Portanto, a gente está trazendo essa informação hoje, porque ontem não deu tempo. O jornal já estava ali terminando quando a gente recebeu essas informações detalhadas. E em relação ainda ao noticiário, eu quero só fazer uma observação. Nossa editora Michele Canis aqui me corrigiu. Eu pronunciei aí no primeiro bloco, quando eu falei da Constituição, a declaração de Gleisi Hoffmann, eu falei a Constituição em 1998. Claro que você sabe, a Constituição é em 1988. Então, aí meu pedido de desculpas com essa troca aí que eu fiz em relação a essa data. E ainda, uma outra informação, já que eu vou conversar com Maurício de Almeida agora, já vou aproveitar para lembrar, a gente vai falar sobre outro assunto. Mas, agora há pouco, o Vitor Ribeiro estava falando a respeito de notícias falsas, o trabalho no TSE e o pedido que o presidente do TSE, o ministro Luiz Sucs, fez para poder aprofundar ali a investigação a respeito daquela pesquisa, do que foi constatado na pesquisa da FGV, a respeito do uso de robôs e propagação de informações na campanha eleitoral. Eu aproveito para lembrar você que você, inclusive, conferiu conosco aqui em janeiro, detalhadamente informações a respeito desta pesquisa da FGV, que Maurício fez uma entrevista ampla, trazendo detalhes como foi esse uso dos robôs. Mas, agora, eu converso com o Maurício sobre outro assunto, é sobre o ex-governador Sérgio Cabral. Mais uma denúncia agora formalizada, Maurício? É isso mesmo, Rosean, mais uma denúncia contra Sérgio Cabral. Essa é a 22ª denúncia contra o ex-governador do Rio de Janeiro. A denúncia está ligada a um esquema que o grupo de Cabral tinha com a FEComércio. Outras 11 pessoas também foram denunciadas por lavagem de dinheiro e corrupção, incluindo o ex-presidente da FEComércio, Orlando Diniz. Segundo a denúncia do Ministério Público, a FEComércio desviava verbas federais que recebia para os programas SESC e SENAC para o grupo de Sérgio Cabral. Lembrando que Sérgio Cabral já foi condenado cinco vezes e as penas somam 100 anos de prisão ao todo. E também tem uma ação civil pública que o Ministério Público entrou contra Sérgio Cabral e também contra cinco empresários ligados ao setor de ônibus aqui do Rio de Janeiro. Segundo o Ministério Público, aconteceu uma fraude na isenção fiscal e tributária para empresas de ônibus aqui no Rio de Janeiro. Cabral concedeu um desconto de 50% no pagamento do IPVA para todas as empresas de ônibus do Estado. Mas o Ministério Público apurou que ele concedeu esse desconto e, em troca, recebeu de forma fraudulenta da FETransport 13 milhões de reais, verba que foi destinada para o Caixa 2 de Sérgio Cabral. E o desconto do IPVA de 50% do IPVA dos ônibus do Rio de Janeiro acabou provocando um prejuízo para os cofres públicos de 36 milhões de reais. E é justamente esses 36 milhões de reais que o Ministério Público quer que Cabral e também que a FETransport devolva para os cofres públicos aqui do Rio de Janeiro. A FETransport nega que tenha participado desta fraude e o acordo que permitia a redução do pagamento do IPVA já foi revogado. Rosinha. Obrigada, Maurício. Mas antes de dizer muito obrigada e tchau, feliz aniversário, viu, aqui, Rede Nacional para você. Parabéns de toda a equipe, para você, nosso queridíssimo de todos os dias nos corredores do poder. A gente segue agora no noticiário porque é o seguinte, vamos falar um pouquinho de política, eleições 2018, em relação às eleições, mais um ministro aí se despedindo hoje do cargo. A gente lembra que tem o prazo de desincompatibilização até 7 de maio. Quem vai concorrer nas eleições deste ano precisa deixar os cargos no Poder Executivo. Hoje foi a vez do ministro da Educação, Mendonça Filho. Ele, numa solenidade no Palácio do Planalto hoje, referente à área de educação, ele disse que aquele era mesmo o último discurso dele ali na situação de ministro da Educação. Mendonça Filho disse, inclusive, que agradeceu ali a confiança do presidente Temer, avaliou que o período frente ao MEC foi um dos mais instigantes, usando as palavras dele, instigantes e desafiadores de toda a sua carreira. A gente lembra que ontem o ministro da Saúde, Ricardo Barros, também já anunciou que vai deixar o cargo justamente para concorrer nas eleições deste ano. E na semana que vem o governo deve concluir aí a reforma ministerial, justamente para fazer uma reacomodação na esplanada dos ministérios, já que muitos outros titulares vão deixar as pastas porque vão concorrer nas eleições deste ano. Mas agora eu chamo o Daniel Popov de novo para saber que solenidade era esta, na qual o ministro da Educação fez aí esse discurso de despedida. José, a cerimônia de hoje foi realizada para anunciar investimentos de 523 milhões de reais no programa Mais Alfabetização nos próximos dois anos. O programa do Ministério da Educação busca fortalecer e apoiar escolas no processo de alfabetização dos estudantes do primeiro e segundo anos do ensino fundamental. Ainda neste ano, serão liberados 253 milhões de reais. Um dos destaques do programa é a garantia de um assistente de alfabetização ao professor na sala de aula, ou seja, um apoio para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. O ministro Mendonça Filho destacou a importância de reforçar a alfabetização no país para garantir o avanço das crianças no processo educativo. E o presidente Michel Temer disse que o governo tem feito grandes esforços para ampliar a qualidade da educação no país. O Brasil, né? O Brasil é um país, um grande país, tem um grande povo, tem um povo talentoso, trabalhador, tem recursos naturais extraordinários e pode muito bem atingir o nível de justiça e bem-estar dos países desenvolvidos, como acabei de mencionar no exemplo que dei. E para tudo isso, a chave, na verdade, além de muitas outras, é uma fundamental. Educação para todos e educação de qualidade. O Ministério da Educação aponta que a adesão de estados e municípios ao programa Mais Alfabetização foi de 49 mil escolas. A previsão, então, é de que sejam atendidos 3 milhões e 600 mil estudantes. Rosiana. Obrigada, Dani. Eu volto a conversar com Carolina Pimentel, que tem outras informações também de poder referente a esta área de educação. Carol. Olha, Rosane, a Controladoria Geral da União e o Ministério da Educação lançaram hoje uma parceria para difundir entre os alunos do ensino fundamental das escolas públicas temas de ética e cidadania de forma contínua. A ideia é disseminar valores relacionados à democracia, participação social, responsabilidade cidadã e respeito à diversidade entre estudantes de 6 a 14 anos. A parceria prevê a elaboração de novos conteúdos para ampliar o programa Um por Todos, Todos por Um, pela ética e cidadania alinhado à Base Nacional Comum Curricular. A iniciativa, criada pela CGU em 2008, conta com o apoio do Instituto Maurício de Souza e dos personagens da Turma da Mônica. Este ano, uma revista em quadrinhos vai ser destinada aos estudantes do segundo ano como parte de um projeto piloto. O material, que será acompanhado de um guia para professores, vai trabalhar a questão da alfabetização e incluir temas de ética e cidadania. De acordo com a parceria, a meta é alcançar mais de 100 mil escolas e cerca de 1 milhão e meio de alunos ainda este ano. Roseana. Carol, agora você tem uma outra informação também a respeito de uma operação que investigou fraude em concurso público, né? Isso, Roseana. Uma operação aqui em Brasília. A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou a operação Magister contra fraudes no concurso público da Secretaria de Educação. Seis professores da rede pública de ensino nomeados no último concurso são alvos de mandados de prisão. De acordo com a Polícia Civil, os candidatos que compraram as vagas nos concursos também são alvos dessas investigações. O valor da vaga variava de acordo com o concurso e era em média até 20 vezes o salário do cargo. Volto com você, Roseana. Obrigada, Carolina Pimentel. E com essas informações a gente encerra o noticiário hoje. Boa noite a todos. Boa noite.